Eu vou simplificar, quer uma ideia? Pra mim é aquela, você que é burro, você que é um hernergúmino, só pra responder aqui, você é hater, então vai pra p*** aí, vaza daqui. Fernando Sardinha comentou e fez observações sobre a morte de Joe Sterick, confira. Eu estava vendo essa semana, estavam falando sobre, eu não vou falar sobre tretas e coisas do gênero, de fofoca, isso eu não gosto muito, sobre a morte do Joe, o cara sensacional e tudo mais. Várias teses foram colocadas e tudo mais. Gente, olha só, isquemia, problemas cerebrais, não tem nada a ver com esteroide. Ah, mas o coach Rubens fez um vídeo falando sobre doença, doença de, enfim, não quero entrar muito nisso, que isso me faz mal, sabe? Só vou exemplificar aqui na minha live e tudo mais. E se você pensar ao contrário, está tudo certo, mas você não pode ser retardado mental a ponto de pensar que isso tem a ver com esteroide anabólico. Não é esteroide anabólico e pronto, acabou. Ai meu Deus, mas enfim, é um monte de retardado mental espalhado pra tudo quanto é canto. Mas vou simplificar. Quer uma ideia? Pra mim é aquela terceira e quarta dosezinha. Sabe do que, né? Pois é. Não tem outra solução, não tem outra, ele teve que fazer limpeza do sangue duas vezes. É só você perguntar pra... Bom, enfim, eu sou acompanhado de caras top de linha, dos médicos top de linha. É só perguntar pra eles pra você ver só. O cara ri na tua cara. Aí os caras entram na live do... Entram no vídeo do Rubão e falam... É, fica passando pano pro esteroide e sei o que. Ah, vai tomar no seu... Vai ser burro assim na... Vai ser retardado assim mental até na... Enfim. Sinto muito, lamento demais. Lamento muito. E acho que nós todos fomos enganados, essa é a verdade. Mas, eu conheço muito bem isso, porque a minha mãe tem trombose. E nunca teve nada de vasos obstruídos. Nunca. Então, é o que eu posso por enquanto adiantar pra vocês. Jack, não sei. E esse não sei me atrapalha muito. Deixa eu ver aqui. A letra de Zan, vai pra... Tá bom? Eu não tô colocando a culpa na vacina. Se você coloca a culpa no esteroide, você que é burro. Você que é um hernergúmino. Só pra responder aqui. Se você é hater, vai pra... Vaza daqui. Tá bom? Você deve ser mais um daqueles socialistazinhos de merda. Só entende de entrar pra falar o que você tá com vontade de falar do fundo do seu coração. É só você parar pra pensar que esquemia cerebral não tem nada a ver com esteroide e tudo mais. Casãozão, beijo pra você. Brancoli, acenei pra você. Maricério, bom dia. Não, não, gente. Não é fazer alarme nem nada disso. Não quero fazer alarme de... De nada do gênero. Só quero explicar o que acontece. É muito simples. É a mesma coisa que falar pra você que... Eu tenho depressão. Você tem depressão. Aí você tomou esteroide e prejudicou sua depressão. Não, esteroide foi feito o contrário. Ninguém tá passando um pano pra nada. É só ir atrás da ciência. É simples. Não tem muito segredo. É tão idiota isso, mas enfim. Quero se for... Detesto quando venho aqui as pessoas falar coisa fora do padrão. Fora do esquema. Não tô falando nada que é isso ou é aquilo. Estou dizendo que esquemia cerebral não tem a ver com esteroide anabólico. E essas coisas do gênero. Enfim. Gente, olha só. O suficiente de máquina de musculação. E não tem 15 mil esteira. E quatro mesão romano extensão. E o aluno fica revezando. E que a musculação não é tratada a sério. Além do que, atleta profissional desprezado. E ainda não tem bom tratamento. Típico. Então, a única academia de rede que eu... Essas são as duas únicas. Na verdade, a Companhia Atlética de Kansas. Eu tenho uma noção básica de que lá... É... Cara... Lá é um dos poucos lugares. Né? Enfim. Ramírez, filhão. Bom dia. Pois é. Tem que ser sincero, né velho? Tem que ser sincero. 15 mil esteiras não vai mudar nunca. Não muda a vida das pessoas com 15 mil esteiras. Você muda a vida das pessoas com ferro. Com musculação. Com treinamento de força. Treinamento resistido. Ginástica com pesos. Ou é assim. Ou você continua sendo aquele cara que vai lá na academia a vida inteira. Não tem resultado. E a porra toda. Né? Básico isso. É... Sim, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Eder. Mestre, fala sobre a sua academia. Sardinhazinho. Gente, muito provavelmente... Obrigado, Josué. Obrigado pelo respeito. Vou falar do novo empreendimento, tá? Sardinhazinho não vai ser aberta para o grande público. Porque eu não quero mais isso para mim. Cássia, bom dia. É... Cara do céu, você voltou a treinar. Mix Transfers. Depois de 15 anos. Tomou vergonha na cara, né? Vamos lá. Academia Sardinhazinho. Muito provavelmente vai se chamar Sardinhazinho de novo. Ou seja, de novo não. Vai continuar com o nome Sardinhazinho. Porque nós temos uma logo. Nós temos uma história. São 13 anos fazendo a mesma coisa. Foi uma academia muito bem sucedida em termos de mudar a vida das pessoas. Existem muitas pessoas que lembram daquilo lá com nostalgia. Foi considerada uma das academias aqui no Brasil mais puristas. onde as pessoas podem confiar que lá vai ser passada a educação física. Lá ninguém vai proibir você de fazer nenhum exercício. Lá é tudo adaptado. Puxador aberto, traz pescoço. Não é o melhor exercício. Mas se você quer fazer, nós ensinamos da melhor maneira. E não pichar o aluno e ficar enchendo o saco do aluno. Lá dentro você pode suar, gemer. Você pode fazer o que você quiser. Porque você está fazendo uma atividade física pesada. Então, enfim. Educação física salva. Não vai ser uma academia de merda. Que vai impedir você de fazer um agachamento, um terra. De fazer alguma coisa do gênero. Desculpa.